Olá, eu sou Melissa Lorange e eu defendo as tartarugas Recentemente temos uma grande discussão na nossa sociedade que é a proibição da distribuição dos carnudinhos para a população Váriosão, que é um problemão Muita gente dizendo que é um absurdo proibir o carnudinho Muita gente dizendo que tem mais é que proibir mesmo e proibir todo o resto E as pessoas beberem direto da fonte Como pequenas gazelas que se protegem do calor enquanto esperam que um grande jacaré as ataque de supetão E aí eu vim dizer que os carnudinhos são de fato representantes de uma tragédia Primeiro vamos pensar o que é essa proibição Esta proibição do uso de carnudinhos é uma lei Ela foi regulamentada para que os estabelecimentos comerciais não distribuam mais carnudos de plástico Porque o plástico é um grande poluente E isto é apenas verdade O plástico de fato é um grande poluente e a sua produção e distribuição em forma de canudos realmente afeta e impacta o meio ambiente E aí você que viu aquele vídeo terrível da tartaruga com o canudinho no nariz Fica muito triste e diz realmente nós temos que parar de distribuir canudinhos Mas vamos pensar aqui A gente precisa de uma lei que regulamente a não distribuição dos canudinhos Especificamente dos canudinhos Será que nós precisamos mover todo um aparato legal e de fiscalização E mover toda a empresa e o comércio para evitar justamente apenas o canudinho Será que se a gente resolver o problema do canudinho a gente salva o meio ambiente? E aí eu sei que você deve estar pensando que isto é claro uma das várias formas de a gente evitar de poluir mais o meio ambiente E você está absolutamente correta, minha cara espectadora Mas vamos lá Vamos pensar em como que as pessoas que tem comércio vão resolver no Brasil inteiro a questão do canudinho Vamos pensar aqui comigo que existe todo um aparato agora legal de proibição dos canudos descartáveis de plástico E também de fiscalização e de punição para aqueles que estão usando canudos de plástico Distribuídos por aí em estabelecimentos Tal lei não diz absolutamente nada sobre a utilização de copos descartáveis de plástico Não existe por exemplo uma obrigação de que as pessoas substituam os copos descartáveis de plástico Por copos descartáveis de plástico ou copos de vidro A gente tem toda uma situação voltada para a substituição desses canudinhos de plástico Por outros canudos que às vezes vêm embalados em plástico Como a gente viu por aí, alguns canudos de vidro e de papel que vêm em uma camada de plástico Porque também é lei que nada que seja feito de papel ou que seja alimento Pode ser armazenado em outra coisa que não seja plástico Você já percebeu que todas as embalagens de comida que você tem Que são de papel ou de papelão por dentro tem um plástico? Porque não existe nenhuma possibilidade no Brasil de produzir alimentos sem protegê-los com plástico Porque o plástico é impermeável E este plástico é constantemente descartado também Quando a gente tem uma instituição, uma lei que proíbe o uso de canudos descartáveis de plástico E diz para a população que é a população que deve criar formas alternativas De tomar os seus líquidos de forma segura A gente faz o seguinte Joga um grande foco de luz em cima de um problema Que é responsabilidade única e exclusivamente das pessoas Mais uma vez o CPF vagando a discussão que é causada principalmente pelo CNPJ O que eu quero dizer com isso? Que são as pessoas, os pequenos comerciantes, os comerciantes de modo geral Mas principalmente as pessoas que vão ter que resolver O problema do canudo de plástico E levar de casa o seu canudo Ah, eu compro um canudo você e leve ele da sua casa Que é lindo, eu gosto bastante disso Mas isso desvia completamente o nosso foco Para uma discussão de que não são os canudos de plástico O principal dejeto de plástico que a gente tem por aí E também a gente fica se perguntando Como é que o canudinho de plástico das grandes cidades chegou no oceano Se a gente tem um sistema de recolhimento de lixo Que claramente não é eficiente Porque se o canudinho chegou lá Não é porque alguém pegou o canudinho e colocou na privada É porque o nosso sistema de coleta de lixo Não é bom o suficiente Para englobar todas as pessoas das grandes cidades Principalmente as pessoas que moram Nas partes mais distantes das zonas ricas Então é uma lógica muito perversa Você pegar um problema real Que é o canudo de plástico no oceano Que não é bobeira, não é mimimi É um problema de verdade E você joga o foco exclusivamente nele Enquanto ignora todos os outros dejetos e usos de plástico Absolutamente desnecessários Que as empresas e indústrias ricas fazem Ao mesmo tempo que você joga essa responsabilidade Também para a população Como se fosse a população A principal causadora dos desastres ecológicos que nós temos Na verdade os principais desastres ecológicos que nós temos São causados por grandes empresas Principalmente do ramo da alimentação E pela péssima gestão do Estado Nas nossas vidas O fato é que eu realmente apoio Que nós não utilizemos mais Tanto plástico de modo geral Em nossas vidas Mas que não é possível Que eu fique olhando Uma lei absolutamente demagógica Dizendo que apenas os canudos de plástico Devem ser proibidos Enquanto incentiva todo um novo comércio E uma nova produção Voltada para a substituição deste bem Porque você pode ter certeza De que alguém está ganhando muito dinheiro Na substituição dos canudos de plástico Por outros vários itens O mesmo Estado, por exemplo Que proíbe o uso de canudos de plástico É o Estado que resolve perdoar Ou apenas ignorar A multa milionária Que a empresa que administra a Vale do Rio Doce Deveria pagar Por ter destruído Mariana E assassinado O Rio Doce Mas enquanto a gente está aqui Discutindo sobre Canudos de plástico Copos de vidro Canudos de bambu Como a Starbucks coloca os canudos de plástico Dentro dos canudos de madeira Dentro dos canudos de bambu Enfiados no cu E enfiados no cu de alguém Tem uma grande empresa Acabando com o nosso meio ambiente Sem pagar Nenhum centavo Por essa destruição Era só isso que eu tinha pra dizer E eu vou sair por ali Enquanto eu estou bebendo a minha aguinha Com o meu canudo Que não se preocupe Eu vou lavar E reutilizar uma próxima vez Não há nenhuma necessidade De ligar para a polícia Obrigada Aí você assistiu aquele vídeo Terrível E muito doloroso Da tartaruguinha Com o canudinho no nariz E você falou Nunca mais eu vou usar canudinhos Eu acho maravilhoso Belíssima decisão Mas deixa eu te dizer o seguinte A principal causa da morte Das tartaruguinhas marinhas Não é o canudo no nariz São as sacolas plásticas De supermercado Isso porque as tartarugas marinhas Olham a sacola plástica E pensam que é o que? Uma água viva Que é o alimento principal delas Elas comem a sacola plástica E morrem entaladas Então se você efetivamente Quer ajudar as tartarugas marinhas Não é só uma questão De canudinho de plástico Substitua as suas bolsas plásticas De supermercado Por bolsas retornáveis As tartaruguinhas agradecem